A pessoa com sintomas da dengue deve procurar um serviço de saúde o mais rápido possível. A dengue não tem um tratamento específico, portanto somente através da apresentação dos sintomas é que o médico tem condições de prescrever uma terapêutica correta. A automedicação é contraindicada em toda situação de doença, principalmente na dengue, onde a ingestão de um medicamento de uma forma errada pode agravar o quadro e colocá-lo em risco de morte. Os sintomas da dengue duram em torno de uma semana, porém outros efeitos como por exemplo a depressão pode se prolongar por mais de 30 dias. A recuperação do paciente leva em torno de 7 a 10 dias. Combater a dengue é um dever meu, seu e de todos. Portanto, vamos participar!